A tecnologia e a inovação são as forças que nos movimentam. Essa energia leva a conexão de qualidade com preços acessíveis aos locais mais distantes do país. Promove a inclusão digital e acelera o desenvolvimento econômico social dos brasileiros. Muito além da nossa rede de fibra ótica, reforçada pelo satélite geoestacionário e pelo cabo submarino Brasil-Europa, a rede que mais nos motiva é a de pessoas unidas e felizes. Telebras. Tecnologia que une pessoas. Olá a todos. Bom dia. Quase tarde. Hoje vamos falar de segurança e tecnologia. E é um prazer ter duas equipes que fizeram aplicativos que podem sim mudar a vida cotidiana da mulher. Do meu lado eu tenho o Wendel e a Luana, ONU Mulher. Do outro lado é a Catarina, que fez o aplicativo Sai Pra Lá. E eu acho que vocês podiam fazer um breve oi. Obrigada. Olá para todas e para todos. Meu nome é Luana. Eu sou analista de enfrentamento à violência contra as mulheres da ONU Mulheres. E vim aqui hoje conversar com vocês um pouco e apresentar o Clique 180, que é um aplicativo que nós desenvolvemos junto com a Negócios Reais, representada pelo Wendel e com a Secretaria de Política para as Mulheres, hoje Ministério de Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial, como mais um instrumento de enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil. Bom dia, eu sou o Wendel e represento o Negócios Reais. A gente desenvolveu o aplicativo, a Luana já fez a apresentação. Bom dia, meu nome é Catarina, eu tenho 17 anos e eu tive a ideia de desenvolver o aplicativo Sai Pra Lá, que mapeia o assédio no Brasil. Eu acho que é bom a gente sempre começar tentando elucidar, inclusive para as mulheres não só que estão aqui, mas em casa, o que é violência contra a mulher, porque eu acho que muita gente não sabe, como o Wendel estava colocando ali no cantinho antes da palestra, o que é considerado violência contra a mulher? Eu acho que esse é um dos principais objetivos dos aplicativos que nós desenvolvemos, é justamente conseguir compartilhar com as mulheres informações sobre o que é violência, o que fazer em uma situação de violência, informações acessíveis e compreensíveis para a população leiga sobre a Lei Maria da Penha, aonde ir, o que buscar, sobre todos os tipos de atos de violência. Não apenas a violência física, mas a violência sexual, a violência psicológica, a violência de todas as formas, de todos os tipos que atingem as mulheres de todas as idades. Existe uma lei, existe uma legislação. Tem uma pesquisa que foi lançada pelo Instituto Avon em 2011, muito interessante, que mostra que 94% da população do Brasil conhece a Lei Maria da Penha. E essa mesma pesquisa mostra que 13% da população, na verdade, conhece o conteúdo da lei. Ou seja, a gente tem uma população que sabe que a lei existe, e isso é um tremendo sucesso, uma população nacional, e 94% que conhece uma legislação, é um tremendo sucesso. Mas apenas 13% da população se sentem confiantes em dizer que entendem efetivamente o conteúdo. E o conteúdo dessa lei é o que mostra para as mulheres quais são os seus direitos, o que você pode fazer, quais são as provisões legais que estão aí a seu dispor para que você se proteja, se defenda, para que você seja protegida e defendida também de todas as formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, quando a gente desenvolveu o aplicativo, o objetivo realmente era conseguir socializar e transformar o aplicativo em mais um instrumento para que essas informações tão preciosas fossem assimiladas, divulgadas. Eu acho que quando a gente fala de violência, a gente tem que separar a violência verbal e a física. Só que as pessoas acham que só a física é importante, mas esquecem. Já que o verbal entrou tanto no cotidiano da gente, a gente acaba esquecendo. Então, a gente anda na rua e assediada. Ah, tudo bem, acontece todo dia. Não, não é tudo bem, não é normal e não pode acontecer. Então, a gente acaba deixando a sede verbal de lado, achando que tudo bem, mas não. Então, acho que é muito importante ressaltar para as meninas que estão aí, mulheres, que a sede verbal não é normal e que vocês têm que sim responder. Vocês têm que lutar pelo direito de vocês para poder andar na rua, andar seja lá onde for, de um jeito seguro e sem ser degradada. E os outros tipos também, complementando. A gente tem a violência física, psicológica, tem também a violência patrimonial, né? Quando a pessoa, por exemplo, destrói um objeto que você precisa para o seu trabalho, os seus documentos. É uma série de tipos diferenciados que são tipificados pela lei Maria da Penha e que, através dessa tipificação, a mulher pode recorrer à justiça, né? Quando você foi fazer o seu aplicativo, por que você criou? Porque eu estava andando na rua, estava sozinha e aí um homem de 50 anos mais velho começou a me seguir, começou a me tocar, começou a falar coisas horríveis para mim. E eu ficava pensando, eu vou responder, eu vou responder. Estava planejando tudo na minha cabeça o que ia virar e falar para ele. E no final eu não falei nada, eu fiquei com medo. Eu peguei, acelerei meu passo e fui embora. Aí eu fiquei o dia inteiro na minha cabeça, por que eu não respondi? Por que eu não respondi? E eu pensei, porque eu fiquei com medo. Vai que ele me batia, vai que ele me estuprava, não sei o que ele podia ter feito comigo. E eu pensei, tá, eu posso tentar fazer uma solução. E aí eu tive a ideia de fazer o aplicativo que mapeia o assédio. Então, é anônimo, ninguém vai me julgar, ninguém vai falar, ah, também o short você estava usando, você estava pedindo para ser assediada. Ou julgar, também está andando sozinha de noite, quem mandou, entendeu? Então, eu pensei em criar o aplicativo de uma maneira que as pessoas sintam a confiança e o respeito e falar, tá bom, eu fui assediada, eu vou colocar no aplicativo, porque eu vou poder ajudar as outras meninas para saberem as zonas mais perigosas e menos perigosas. E vou ajudar também aquele gostinho de fiz alguma coisa, eu não fiquei quieta. Então, é assim que eu tive a ideia de fazer o aplicativo sair para lá. Você acha que essa noção que a gente tem de que é culpa da mulher, né? O que você fez para ele te bater? Você estava pedindo, você queria esse assédio. É uma coisa que acaba... Que talvez o aplicativo de vocês possa ajudar a esclarecer? Olha, na minha compreensão, eu entendo que a violência seja um fenômeno multidimensional, né? Você tem uma questão da necessidade de uma legislação, da necessidade de uma legislação que seja implementada. Você tem uma necessidade muito forte de uma mudança cultural. Esse aspecto dessa compreensão cultural tão disseminada de que é culpa sua, ele não sabe por que está batendo, mas ela sabe por que apanhou, por que se vestiu desse jeito e por aí vai. A gente conhece todos esses argumentos. É realmente muito comum. É um pensamento social muito comum. E é um pensamento que reforça e que reforça de uma forma muito forte a continuidade e a naturalização da violência, né? Então, não existe, assim, uma resposta única que seja capaz de lidar com todo o fenômeno da violência. Mas eu acredito que esse aplicativo, à medida que ele compartilha de bastante maneira, bastante democrática, informação, ele mostra que aquilo que você acha que é normal, porque ele mostra, por exemplo, o aplicativo Clique 180, ele vai te mostrar exemplos do que é uma violência psicológica, uma violência patrimonial. A pessoa pode ler ali e falar, uau, eu não sabia que eu era vítima de violência. Está escrito aqui que isso aqui é uma violência. Então, ele tem a capacidade, ele tem o potencial de ir, aos poucos, transformando essas características culturais que naturalizam a violência. Mas é lógico que, isoladamente, ele não vai dar conta desse fenômeno. Ele é mais um instrumento que a gente pode usar para ir desconstruindo a percepção social de que a violência é natural e merecida, né? Acho que a tecnologia, nesse ponto, para ambos, né? Ela é um facilitador, ela é um instrumento, mas ela precisa da pessoa por trás, da pessoa que vai parar de ter medo, ou vai conversar com as amigas, ou talvez, da próxima vez, responderia, enfim. É sempre as redes que a gente cria fora da tecnologia, né? Acho que é para isso que a gente faz nossos aplicativos. E como foi o processo de criar os aplicativos? Porque eu imagino que, obviamente, a problemática da violência é muito grande, apesar de algumas mulheres ainda não conhecerem ou saberem todos os tipos de violência. E essa é a sua motivação. E o processo de fazê-lo? Só um complemento, nesse caso, os aplicativos são bem complementares. O Clique 180 traz informação e falta de informação é um problema. Essa questão da violência patrimonial está em termos tranquilos, porque na lei ainda é mais complexo. Isso é, um documento é rasgado, isso é violência. O aplicativo tem sucesso em trazer isso para uma linguagem mais popular. O Sai Pra Lá, um é conhecimento, outro é atitude. Um depoimento bem rápido. A gente saindo, eu e três mulheres saindo da Campus Party, a gente foi assediado por três taxistas. Falaram, vem cá, tem pirulito, etc. As meninas falaram o quê? Deixa pra lá. É tranquilo, não tem problema, releva. Na verdade, não é. Tem que reclamar, tem que reclamar. Tem que fazer como a gente fez. Atrás do evento, o segurança foi lá conversar. Se a sua atitude não for, se não mudar, a gente vai até a polícia. Tem que fazer. Não é pouco. Tem gente que acha que é pouco. Não é pouco. Então, os dois aplicativos em conjunto têm esse poder. Um traz conhecimento, porque eu não conhecia a maioria. Entendeu? E o outro traz a possibilidade de atitude para quem tem medo. E deveria ter medo mesmo. O próprio segurança falou, não, vai de longe e aponta. Porque não vai acontecer, mas você pode sofrer represária. Entendeu? Gente, só complementar, dizendo que eu acho isso super importante. A gente sabe, na nossa perspectiva, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Na perspectiva da ONU e da ONU Mulheres. Não só das mulheres. O enfrentamento à violência e a transformação cultural é também uma responsabilidade dos homens. E uma responsabilidade ativa. De se posicionar, de se colocar, de não aceitar. E de sair daquela posição de conforto do, ah, não foi comigo, nem sei quem é, deixa para lá e tal. Então, eu acho esse tipo de atitude do Vander super importante. E a gente conta muito com o apoio ativo dos homens para realmente transformar essa cultura. Na verdade, eu acho que como a gente entrou nessa questão de exemplos de violência, como você que estava andando na rua e etc. Muitas mulheres sofrem violência no trabalho de serem diminuídas, mas é só uma mulher. Eu já ouvi isso. É só uma mina. Se eu soubesse que você fosse dar esse trabalho, eu teria contratado um homem. E esse trabalho é, enfim, meu direito básico de existir. Quando a violência é no trabalho, que eu acho que não está passando na rua e a represália é quase 100% provável, como vocês acreditam remediar ou ajudar? Será que no futuro a gente pode criar aplicativos que mapeiam isso em outros lugares? Ou aplicativos mais ativos de criar redes de mulheres? É um futuro possível para o que a gente está criando hoje. Olha, eu acho que a questão da violência no trabalho, ela entra no âmbito do assédio moral. Então, por exemplo, legalmente falando, ela tem um outro corpo de legislação que pode apoiar a pessoa que está passando por isso. Com exceção, por exemplo, da violência no trabalho, no caso de uma profissional, uma trabalhadora doméstica. Porque isso entra, então, como um tipo de violência familiar, porque ela convive naquela família. Mas num escritório, num outro ambiente em que você não tenha como identificar aquilo como uma família, ela já entra como um assédio moral ou assédio sexual. A complexidade é diferente, ela não é melhor nem pior, mas é uma complexidade diferente porque você tem ali também o ambiente de trabalho daquela pessoa que muitas vezes conta com aquele dinheiro, com aquele recurso, a possibilidade de uma represália, a dificuldade de você provar aquela situação. Então, eu acho que o caminho para a gente enfrentar o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho é um caminho de reforçar os instrumentos de denúncia e de investigação, de forçar as empresas a terem realmente mecanismos sólidos de denúncia, investigação e punição. Para que as pessoas que perpetuam esse tipo de violência sejam efetivamente punidas com a sua carreira e com isso os outros que estão em volta também aprendam, as pessoas que estejam em volta aprendam que isso não é uma possibilidade. Mas realmente são caminhos que se distanciam um pouco. Quando a gente fala da violência doméstica e familiar e a violência no ambiente de trabalho, com exceção da violência contra os trabalhadores domésticos. Mas, voltando àquela sua pergunta anterior, que eu pulei e não consegui responder, sobre o processo de criação, na verdade a criação do CLIC 180 foi uma resposta a essa pesquisa que eu comentei agora há pouco, que mostrou que 94% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha e apenas 13% se sentem confiantes em relação ao conhecimento do conteúdo da lei. Então, a ideia era que esse aplicativo se transformasse em mais um instrumento para que as pessoas tivessem acesso a uma informação mais aprofundada. Ele foi desenvolvido inicialmente como um aplicativo que se chamava SOS Mulher, que foi testado em 21 comunidades no Rio de Janeiro. Então, o SOS Mulher falava de tipos de violência, dos serviços locais e tal. E depois que a gente testou, recebeu todo o feedback das comunidades, a gente começou a trabalhar junto com a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria de Enfinitamento à Violência, que hoje é o Ministério de Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial, com o âmbito nacional, como é que a gente podia transformar o SOS Mulher num aplicativo do âmbito nacional que implica pegar toda a base de dados, de serviços do governo federal, conseguir destrinchar a legislação, tudo aquilo que existe à disposição da mulher em situação de violência. E a gente realmente conseguiu expandir, transformar o aplicativo num aplicativo de utilidade nacional e fazer com que o aplicativo se tornasse parte da Política Nacional de Enfrentamento à Violência. Então, por isso que de SOS Mulher, ele se transforma no CLIC 180. E como você já tem o LIG 180, que é a linha de emergência de mulheres em situação de violência, você chamando o aplicativo de CLIC 180, fica mais fácil para as mulheres identificarem que se trata de uma resposta do governo, que é uma política pública e tal. Então, esse foi o caminho. E aí, nesse caminho, a gente trabalhou muito com a Secretaria de Política para as Mulheres, esse projeto inicial foi patrocinado pela Embaixada do Reino Unido, que apoiou bastante, e com negócios reais, que foi, na verdade, a empresa, os nossos parceiros, que desenvolveram toda a estrutura para a gente. A gente pode... Eu acho até bacana falar um pouco sobre a estrutura, de como é o aplicativo, para quem está interessado na parte de tecnologia. Deixa uma conversa. É, eu vou... Vou falar um pouco antes sobre o processo de criação. A gente teve muitas ideias no início, inclusive algo parecido com o que vocês fazem. Mas seria muita responsabilidade. Quando a ONU entra, quando a SPM entra, você tem que dar um respaldo. Entendeu? Não tem que ser seguro e toda aquela coisa. A gente desenvolveu para duas plataformas, para iOS e Android. Tem o web também, que também funciona no celular. A ideia era ser o máximo acessível possível. A gente se ateve a algumas funcionalidades. Então, você tem a simplificação da Lei Maria da Penha, que é interessantíssima. Esse negócio de... Não é interessante só para a mulher. Para outra parte, eu já fiz isso com funcionário, não mulher, mas homem, assédio moral, sem saber que era assédio moral. Então, a informação é importantíssima até para quem executa. Às vezes, quem executa não tem interesse de executar, é a violência. Tem a parte muito interessante também da atitude, mais offline, que é quais são os passos. Existem delegacias especializadas, por exemplo. Então, você sofreu a violência, tal tipo de violência, quais são os passos? A gente tem uma funcionalidade muito interessante também, que é mapeamento de lugares inseguros, não necessariamente ligados à violência. Não é sofrer violência aqui, mas esse lugar escuro. Esse lugar tem muitos assaltos, por exemplo. A ideia é que a pessoa está vindo de outro lugar, conhece quais são os mapas de calor ali, para evitar. O processo de criação, na verdade, é bem simples. Tudo é baseado num sistema que foi feito para a web. Os dois aplicativos são quase que cópias, são bem consistentes entre si. É basicamente isso. E para você, você fez sozinha o seu aplicativo? Tá, então, eu queria voltar um pouquinho, aí eu começo a falar disso. Eu queria falar que os nossos aplicativos, pelo menos o meu, eles podam a violência. Então, é como se fosse uma árvore e os galinhos fossem o assédio. E a gente está tentando cortar. O que a gente realmente deveria fazer é colocar sementes melhores. Então, o que eu estou querendo falar? Educação é extremamente importante. Porque a gente é ensinado na escola ou na vida que o menino pode... Ah, o menino me bateu hoje na escola. Ah, ele te ama, filha. Entendeu? Então, essas violências que são no dia a dia, que a criança vai crescendo, vai escutando, e aí acaba se tornando um homem assediando a mulher no trabalho, assediando na rua. Então, acho que o que a gente tem que falar mesmo é que, pelo menos, o meu aplicativo, ele não deveria existir. Isso nunca deveria existir. Porque a educação deveria falar e ter a pauta de violência da mulher na sociedade. Então, eu sou super pró da gente ser obrigado, todas as escolas, a ter uma semana de palestra de educação contra a violência da mulher. Porque isso não deveria existir. É tudo, tudo, tudo. A gente está podando um erro que é muito, muito, um buraco muito mais fundo. E agora, voltando. Assim, eu tive a ideia do aplicativo. Eu não entendia nada de tecnologia. Nada. Eu estava perdida e falei, ótimo, tenho uma ideia, não faço ideia do que fazer com ela. E eu sou escoteira, bandeirante. E aí, no meu grupo, tem um cara que trabalha com tecnologia e minha outra amiga era designer. Eu falei, tá, vou mandar mensagem para eles e a gente conversa e vê o que faz. A gente começou a fazer reunião todas as quartas-feiras. Eles amaram a ideia e foram me ajudando. Aí, eu fui introduzida no mundo da tecnologia, fui aprendendo um pouquinho, eu não sabia nada. Eu via um monte de letra e ficava, meu Deus do céu, isso é muito confuso. Então, basicamente, foi isso. Aí, o projeto mesmo, a maior parte, foi um amigo meu que fez. E eu fui aprendendo e ajudando no que podia. Porque é muito difícil. Ele pode falar, é muito complicado. Você precisa ter estudo e é difícil. Só. Eu acho legal só você dizer como funciona o seu app para quem não conhece, né? Porque eu acho que o download ficou bem claro. Tá, então. O aplicativo é fácil. Se você estiver andando na rua e você for assediada, você pega o aplicativo e abre. E aí, você vai falar, tem um botãozinho verde que fala, fui assediada. E o resto do aplicativo é um mapa que tem uns pins. Então, é tipo, o mapa agora de dia tá cheio. Eu queria saber as áreas mais perigosas e tudo é perigoso. O mapa inteiro tá cheio de pins. E aí, tá. E aí, você clica no fui assediada, coloca o endereço. Depois, você vai ser colocada em outra página que fala dos tipos de violência. Então, foi o quê? Foi verbal, foi sonoro, que seria a buzina. O verbal é falar, linda, maravilhosa, etc. Se foi física ou se foi outra, por exemplo, mais exibucionista. Então, um homem tava no canto e tirou a roupa. Tava se masturbando lá no canto, olhando pra você, entendeu? E aí, ela clica. E depois que ela clica nessa parte, vai na área mais específica. Então, se ela colocou que foi físico, vai aparecer. Colocou a mão na minha bunda, puxou o meu cabelo. Então, vai mais específico. Quando você clica, aí sim, o seu assédio é registrado e vai diretamente pro mapa com mais um pin de assédio. É assim que funciona. E a gente tá tentando entrar com medidas preventivas. O aplicativo ainda é novo. E a equipe sou eu e a minha irmã que tá aí embaixo. Então, somos duas pessoas. Eu tenho 17 anos, ela tem 20. Eu sou nova na tecnologia. Então, eu tô tentando... Eu sou estudante ainda. Então, eu tô fazendo um monte de prova. E tô tentando conciliar tudo na minha vida. E aí, eu já tô falando com o estado de São Paulo pra ver como a gente pode mudar a segurança. Mas tudo é muito novo pra mim. Mas a gente, com certeza, agora com os dados que estão ficando mais consistentes, a gente vai ver como a gente pode mudar isso e a situação. Assim que vocês colocaram o aplicativo no ar, como começou a ser a resposta das mulheres? Qual foram as respostas que eu acho que vocês acharam mais relevantes, talvez? Bom, essa parte pra gente tem um nível de complexidade que é o fato de que assim que o aplicativo foi lançado, a gente começou a trabalhar com a transferência do aplicativo do Banco de Dados, se me corrija, se eu estiver falando bobagem aqui, do Banco de Dados da Negócios Reais, Slash, ONU Mulheres, pra o Governo Federal. Essa transferência foi bastante complexa. Porque vocês, bom, vocês conhecem, o Governo Federal tem uma série de burocracias, tem licitações, tem contratos e tararã. E você não pode chegar da noite pro dia com uma coisa pra eles e falar toma, agora vocês arrumam e cuidam e tal. Então, esse processo, na verdade, ainda está acontecendo. É porque agora eles estão num momento de negociar com a empresa que cuida da questão tecnológica deles, que eles também abracem o aplicativo. Então, a gente está num processo em que ele não está aqui, mas também não está lá e está um pouco complicado. O lançamento do aplicativo foi um ato político. A gente teve a presença da ministra, da representante da ONU Mulheres, ele foi divulgado na mídia. Essa divulgação ajudou bastante com os downloads. E depois a gente não trabalhou mais com a divulgação pra grande massa do aplicativo, porque ele tem que estar absolutamente integrado ao sistema do Governo Federal pra que a gente possa divulgar. Então, isso está um hold por enquanto, a gente está esperando. Assim que ele estiver perfeitamente integrado, na verdade, a responsabilidade de fazer a divulgação do aplicativo, como ele se tornou uma política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres, é do Governo Federal, que já fez um trabalho fenomenal em divulgar o Ligue 180 e a Lei Maria da Penha. Tanto é que a gente tem aí, acho que hoje, mais de 5 milhões de ligações pro Ligue 180 e tal. Então, o tema da divulgação, pra gente, não é uma preocupação e é só uma questão de timing pra que ele esteja perfeitamente integrado e dê conta da demanda. Então, a gente está nesse processo ainda. Mas a gente teve uma experiência muito interessante, que foi o lançamento do Clique em Curitiba. Houve uma data especial com a junção de alguns momentos especiais pra cidade de Curitiba. Eles convidaram a gente pra fazer um lançamento oficial. Esse lançamento foi feito. Teve um download de, acho que foram, sei lá, 2 mil downloads na mesma hora, no mesmo dia. Mostrou uma resposta super rápida. Mas o mais interessante que aconteceu, eu acho que quem trabalha com isso sabe que existe um ponto de interrogação muito grande em relação a aplicativos. É a diferença entre fazer download e a pessoa continuar usando o aplicativo. Esse é um ponto de interrogação que, do ponto de vista da avaliação, de impacto de um projeto, eu ainda não consegui solucionar. Na verdade, eu fiz um trabalho com especialistas do mundo inteiro, esse ano, foi no Canadá, sobre avaliação. E a gente colocou a avaliação de aplicativo e todos os especialistas de avaliação chegavam no mesmo ponto. Como é que a gente vai fazer pra provar o impacto de um aplicativo se a gente só tem o número de download, mas você não sabe se a pessoa fez o download e continuou usando, se ela parou de usar e tal. Então, esse é um ponto que a gente ainda, quem trabalha com isso, a gente também tem que trabalhar muito pra conseguir aprofundar. Mas eu tava falando disso, eu acho que eu esqueci o que eu tava querendo dizer, mas era uma coisa importante. Tava falando de Curitiba. De Curitiba. Então, tiveram 2 mil downloads e a gente teve uma resposta que foi muito legal, que foi o seguinte, aquela função que o Vendel falou, que você clica na cidade, um local que você não se sente seguro, escreve lá o porquê que você não se sente seguro e fica mapeado, foi uma função que foi super utilizada depois desse lançamento. E o que aconteceu é que 2 semanas depois, nós recebemos um comunicado, a gente não puxou essa agenda, a gente não fez absolutamente nenhuma articulação política e a gente recebeu o comunicado de que a Prefeitura de Curitiba tinha alterado a iluminação de todos os locais que foram identificados ali como locais inseguros, porque as mulheres achavam que era muito escuro pra andar à noite, que ponto de ônibus, isso e aquilo. Então, isso foi uma coisa muito interessante que mostrou que esse aplicativo, para além de ter a capacidade de trazer informação para as mulheres, ele pode servir como uma porta, um canal de democratização, de possibilidade, de interferência na política pública por parte da população. Porque se você tem ali um instrumento em que você consegue mapear certas coisas e esse mapeamento pode ser usado para colocar o governo local em xeque, dizendo, olha, temos um problema aqui que a população está mostrando o que está acontecendo e você precisa resolver. Então, isso aconteceu de maneira espontânea. Eu acredito que não só o Clique 180, mas todos esses aplicativos que estão surgindo nessa área e esses trabalhos, também tem o Chega de Fio Fio, tem uma série de coisas que são super úteis no sentido de a gente conseguir, enquanto população, e formando e direcionando a resposta orçamentária, a política pública para aquilo que a gente acha que é importante. Então, eu acho que isso foi uma resposta super interessante que a gente teve. É uma resposta incrível. Primeiro que a prefeitura de Curitiba é a melhor prefeitura do Twitter, isso a gente já sabe. Mas eu acho que quando tem um impacto real na vida das pessoas que têm que passar por esse lugar cotidianamente, essa é uma coisa incrível, porque, obviamente, se você é mulher, você sabe, se você é homem, talvez não. Mas quando você é mulher passando em um lugar escuro, seu medo não é que você vai ser assaltada e vão levar seu iPod, seu medo é que você vai ser insuprada e morta. Sim, esse é o medo real. Quando você olha para trás e vê que é uma outra mulher, você fica aliviada. Então, o fato só de ter uma luz em algum lugar escuro pode mudar a vida cotidiana de uma mulher e reduzir o estresse de uma forma. É claro que isso é só o começo e que a gente precisa de muita coisa, mas é muito importante, interessante ver como algo que a gente acha que talvez não mude tanto, que assim, até lá, sim, colocar onde você não se sente segura pode, na verdade, ter um impacto tão grande na vida de uma cidade inteira. No teu caso, isso também deve ter algum caso muito bacana. Sim, eu vou falar um pouco da divulgação, aí eu começo. A divulgação foi super espontânea, porque como eles são super formais e tem todo um embasamento e atrás... Eu não, você tem que imaginar que eu fiz em casa mesmo e foi Facebook e foi as mídias sociais, porque não tinha quem pedir ajuda. Então, a gente criou numa página e aí, do nada, em acho que uma hora, a gente conseguiu 5 mil likes. Foi assim. E aí, no outro dia, eu acordei, já tinha um monte de ligação de gente que queria fazer entrevista, aí estava vendo e a página ficou com 15 mil likes, aí tinha 50 mil downloads em dois dias e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu pensei que poderia fazer um sucesso, mas eu nunca pensei que ia ser assim, tão rápido, do jeito caseiro, eu e minha irmã no computador tentando começar a fazer as pessoas usarem. E o que ela falou que eu achei muito interessante é que realmente as pessoas baixam e tem que ver como é que fazer para elas continuarem usando e não deixarem de usar o aplicativo, como... Ah, não, é só uma sensação, uso por uma semana. As pessoas têm que ter consciência que o problema não vai embora em uma semana, que é um trabalho longo, toda vez que você é sediada, tem que colocar lá. Se é 5 vezes ao dia, é uma coisa chata, mas é uma coisa extremamente necessária para a gente ter dado, para a gente poder trabalhar em cima deles e colocar mais luz, colocar pôster nos postes, colocar você não estar sozinha, você... Para dar um conforto para a mulher, isso é extremamente importante. Então, para quem estiver assistindo, tem que lutar todos os dias. Pode cansar, mas é extremamente importante. Você tem alguma história bacana, alguma menina que veio falar com você depois que você lançou? Então, a gente tem a página e muitas meninas mandam mensagens para a gente. E teve uma história muito bacana, que era uma menina. Ela foi na igreja dela e aí o pastor começou a sediar ela. Isso já era muito recorrente. E ela contou para a gente essa história detalhadamente. E falou no final, muito obrigada, porque é a primeira vez que eu tenho a força de ver que isso é errado. E a gente conseguiu empoderar uma mulher. Isso é muito bonito, porque eu chorei, a minha irmã viu, eu chorei muito. Porque você vê o impacto que você está dando na vida de uma mulher. E não foi só um relato. A gente recebeu mais de uns 2 mil relatos de mulheres que mudou a vida delas. O jeito que elas olham para si mesmas e falam, epa, violência está errado. Isso não pode mais acontecer comigo. Elas falam, elas mostram, tiram foto. E elas contam para a gente, falando muito obrigada por me dar essa oportunidade. Então, acho que isso é muito, muito, muito bacana. Eu acho que o primeiro passo, ou o primeiro empoderamento feminino, no caso da violência, é o conhecimento, que era o que a gente estava dizendo. Porque se você não sabe o que é violência, você não tem como agir contra e nem fazer. E eu acho que aplicativos como o da Catarina, o que eles criam é uma rede que mostra que isso está errado. Então, quando você vai lá e você fala, eu fui assadiado, você vê todas as meninas que fizeram a mesma coisa. E também mostra que você não está sozinha, que a gente tem muito medo. Será que é só comigo? Não. É com todo mundo. E a partir do momento que você vê as outras histórias das outras meninas, você se relaciona. E você cria uma rede de meninas que são assediadas e que estão prontas para dizer não. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Porque uma amiga chama outra que chama outra que chama outra. E vai criando uma rede ainda maior de meninas empoderadas que falam não. Então, acho que isso é a parte mais importante, tanto do deles quanto do meu aplicativo. Dar conhecimento para as pessoas que elas não estão sozinhas. e que elas têm, sim, apoio de lei, apoio de instituições, que elas não estão sozinhas e que dá para lutar, sim, contra essa violência. Daí, para... Seria muito incrível, no futuro, ter os dados, da gente saber quanto que mudou das mulheres entenderem o que é a Lei Maria da Penha. Então, não 13%, né? Mas 94% delas saberem o que elas podem, onde elas podem fazer, como elas devem agir, né? Olha, eu concordo com você. Eu acho que quem trabalha com violência... Eu trabalho com enfrentamento à violência há 10 anos já. E, assim, é uma paixão na minha vida. E tem algumas coisas que a gente realmente quer saber e fica sem conseguir. Sabe? Então, por exemplo, é possível fazer uma outra pesquisa e tentar entender, do ponto de vista das mulheres ou da população, de modo geral, qual é o nível de conhecimento em relação à lei? É possível. É possível dizer que foi o aplicativo, a novela das 8, a propaganda no horário comercial, a entrevista no canal às 11 da noite, ou o que foi que levou as mulheres a conhecerem a lei? Não é possível. O tema da avaliação, quando você entra na parte de atribuição e contribuição, que é você tentar desconectar todas as possibilidades de contribuição para um resultado específico, para tentar avaliar se aquilo que você está avaliando é exclusivamente o que gerou o resultado que você está olhando, quando você fala de informação que é pública, você não consegue diferenciar. Então, na verdade, é uma questão assim... É como tentar avaliar hoje qual é a utilidade da internet? Tem algumas perguntas, tem alguns questionamentos que, do meu ponto de vista, eles não fazem sentido, do ponto de vista da avaliação. Eu acho que a gente não precisa tentar avaliar qual é a importância da internet. A gente parte do princípio de que um instrumento que democratiza a informação é bom e ponto final. Porque se a gente for tentar, de maneira de estabelecer uma causalidade, isolar todas as variáveis para tentar descobrir se foi um aplicativo, se foi outro aplicativo, se foi a novela, se foi a propaganda do governo federal que gerou o conhecimento, que foi aumentado na população, você não vai conseguir, não é viável. Você teria que ter uma linha de base, um grupo de estudo absolutamente isolado, numa ilha, para depois de 10 anos fazer um estudo longitudinal. Isso nunca vai acontecer. Então, a gente parte do princípio de que a informação é uma coisa positiva, de que ela transforma a cultura, de que as pessoas têm que ter acesso à informação. A gente sabe concretamente, mesmo sem avaliação, com base no bom senso humano, que uma mulher que sabe que se ela for estuprada, ela tem 72 horas para fazer a coleta de vestígio, para utilizar os kits de prevenção de todas as doenças sexualmente transmissíveis, profilaxia da gravidez. Se ela souber que ela tem 72 horas, obviamente, se ela estiver em condições e quiser buscar ajuda, ela vai fazer isso dentro do período de 72 horas. Então, tem certas coisas que a gente não precisa avaliar para saber. A gente precisa assumir que isso é bom e ponto final e acabou. Informação, no caso da transformação cultural, do enfrentamento à violência contra as mulheres, do enfrentamento à violência sexual, a informação é bom. Então, eu descanso no meu caso. De todas as formas, do jeito. É bom, é positivo e só pode contribuir de maneira positiva, sabe? Então, é com essa perspectiva que a gente trabalha. Eu acho que tem que avaliar, a gente tem que conseguir, enquanto sociedade, avaliar o impacto dos aplicativos de modo geral, o que não dá para avaliar de maneira causal é o tema do conhecimento. O resto a gente pode conseguir. Eu acho que a gente também está num momento que as coisas todas... Existe todo um imaginário com relação a isso que está sendo mudado, né? Porque, obviamente, você tem extremos de todos os lugares. A gente está num momento de muita violência nas mídias sociais e etc. Mas o fato de a gente poder olhar para essas leis e olhar para a violência contra a mulher é muito diferente hoje do que cinco anos atrás. Essa é uma coisa que as redes e as mulheres se encontrando, se conhecendo, é uma coisa que é inimaginável. Então, obviamente, não tem como saber se é um aplicativo ou outro, mas são todos eles e, provavelmente, os próximos que vão surgir. Porque quanto mais redes a gente cria, mais possibilidades de uma mulher ser empoderada porque ela descobriu algo que ela não sabia. Ou dela ser amparada também, né? Porque eu acho que o aplicativo, além de dar a informação, ele, de certa forma, ampara porque as pessoas... Tem um tema que eu acho interessante também em relação a esse tema das tecnologias que a gente está notando. Quer dizer, não tem, acho... Eu não vi ainda nenhum estudo que comprove, mas uma sensação que eu tenho é que o feminismo está começando cada vez mais cedo. Então, a sensação que eu tinha antes é que as pessoas tomavam, as mulheres tomavam um pouco mais de contato, de modo geral, com o feminismo na universidade. Hoje você percebe que é na escola já. Você já tem meninas feministas e tal. E eu acho que quando a gente começa a entrar nas tecnologias que são de uso cotidiano das meninas e dos jovens, você começa a expandir isso num processo de formação. Porque é muito diferente você trabalhar com uma mulher que já passou todo o processo de crescimento dela acreditando que certas coisas sejam naturais e você trabalhar com uma menina que está lá descobrindo a sua sexualidade, descobrindo que, sabe, um apertão no braço não é, que os ciúmes, que o cara que manda 25 mensagens enquanto ela está tomando um café com a amiga, não ama ela. Ele é um controlador. Então, se trabalhar com essa geração, na verdade, é super importante, porque você, na verdade, previne uma vida de sofrimento, né? Uma vida de sofrimento, de tristeza e de dor a partir do momento que você consegue oferecer informação e ajudar e expandir, enfim. Para mim, o contato com o feminismo foi depois da faculdade ainda, no mercado de trabalho. Então, para mim... Depois de alguns anos. Para você foi... Para mim, as redes sociais foram a melhor coisa do mundo, porque no começo eu fazia uns comentários bem... Não preciso de feminismo, eu quero a igualdade. Uns comentários bem que todo mundo já fez alguma vez na vida, porque a gente não sabe, fala coisa errada. E aí, com as redes sociais, minhas amigas seguiam páginas feministas, e aí eu fui introduzida aos poucos. Eu lia uns posts e falava, hum, eu concordo com isso. Eu lia outro, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Então, com as redes sociais, elas propagam muito rápido o feminismo. E já que as pessoas estão entrando cada vez mais cedo nas redes sociais, então tem menina de 12 anos, tem criancinha já falando, não, você não pode fazer isso, você é machista. Então, eu acho que é muito bacana ver como as redes sociais impactam as crianças, as meninas, e elas falam e reproduzem. Você não pode fazer isso, você está errado. Então, eu acho que é de extrema importância o que ela falou, e é lindo como as pessoas sabem agora dos direitos delas. E uma coisa que a gente escuta muito, pelo menos eu escuto muito, as pessoas falam assim, nossa, hoje em dia é muito violento tudo. Não é hoje em dia que é violento. Agora que a gente sabe que isso é violência, e agora que a gente está reclamando dela. A violência sempre esteve ali, como o racismo, como outros tipos de homofobia. Nossa, mas tem muito hoje em dia. Não tem. Sempre teve, e agora que a gente está prestando atenção, e agora que a gente está tomando cuidado com o que fala, com o que diz, com o que escuta, a gente está lutando pelo direito nosso e pelo direito dos outros. Então, não é de agora a violência, é de sempre, e agora que a gente está politizado o suficiente para lutar contra essas violências. Eu tive um amigo gay que apoiou na rua na década de 90, quando isso estava na moda, né? Bater em gays na rua. Mas era esse, era quando você dizia da violência. Você só falava da violência, inclusive contra a mulher. Quando ela estava sendo espancada pelo marido. Não se considerava o fio-fio na rua, não se considerava o namorado. Isso não era considerado, quer dizer, era considerado violência, mas na sociedade isso não era falado. O que dizia que era violência aquilo? Tem um movimento global que a gente percebe também sobre a desnaturalização da violência, que está atingindo várias áreas, para além da violência contra as mulheres. Eu acho muito interessante, por exemplo, o tema de que o bullying, a gente nem tem uma palavra em português, não, estamos usando bullying mesmo. O bullying já está virando um tema de preocupação das escolas. Na época em que eu fui para a escola, bullying era a sua vida cotidiana, ponto final. E era só uma brincadeirinha descontrolada. Era uma brincadeirinha, não, releva, finge que você não se importa, que eles param, não sei o quê. E hoje em dia isso é uma coisa que está se tornando inaceitável. E tem, por exemplo, aquele tema, o guys lighting, que é uma das formas de violência contra as mulheres, que é tentar convencer a mulher de que ela é louca, neurótica, não sabe o que está falando, e tal, 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 que vem de um filme. E nesse filme o cara, eu não lembro direito, mas acho que ele queria, o marido queria internar a mulher numa instituição psiquiátrica e ele começa a colocar luzes e mudar os objetos de local e colocar umas fumaças para efetivamente convencê-la de que ela está louca. E esse é o nome do filme e a terminologia vem daí. E hoje você vê mulheres falando... Às vezes eu viajava muito... Eu trabalhei no governo federal, na Secretaria de Política para as Mulheres, antes de ir para a ONU Mulheres. E eu viajava muito fazendo palestras pelo Brasil afora. E às vezes no final de uma palestra, vinha uma mulher assim, me abraçava, mas chorando de um jeito, assim que eu até começava a chorar junto, sabe? Ela falava, nossa, obrigada, Luana, você mostrou para mim que eu não sou louca. E eu falava assim, nossa, mas é muito forte mesmo, né? E você pensava em várias áreas, né? É a grande histeria, né? A grande histeria do... É, então, a histeria, o nome... A palavra histeria é o útero que foi parar no cérebro. Eu não sei se vocês sabem. Então, até o nosso útero odiado pela sociedade, né? Essa é muita histérica. Não, querida, eu não sou histérica. Para de me achar, achar que eu sou louca, sendo que eu só estou dando a minha opinião. Ela é muito fácil, como eles querem rebaixar a gente com palavras. É doido. Só que a histeria psicologicamente falando... Que está chato, né? Que viver no mundo hoje é chato, porque você não pode mais fazer piada racista, você não pode mais fazer piada sexista, qualquer coisa é crime. Eu falo qualquer coisa para você, que é uma elite privilegiada, branca, rica, entendeu? E eu sempre falo isso na escola e não me entendem. Muita gente fala que eu sou chata, porque eu sou politizada. Então, as pessoas fazem brincadeirinha e eu falo, cara, não foi engraçado. Você está sendo preconceituoso em tantos níveis. Nossa, você está chata. É só uma brincadeira. Gente, piada preconceituosa não é engraçado. Você está reforçando um problema na sociedade e você está rindo dela. Para que depois, quando você for preconceituoso, você vá pensar na piada e falar, ah, não, não tem problema. Você está tirando a importância de um preconceito e você está rindo dele. Você está banalizando ele. E quando eu falo isso para os meus amigos, eles ficam, ai, Catarina, para de ser chata. Não estou sendo chata. Você que está sendo chato, está sendo babaca e está sendo respeitoso com os outros. Criminoso, provavelmente. Criminoso, criminoso. Chama crime de ódio. Só para vocês saberem, né? Você pode ir lá na internet, inclusive. E tem muitos comediantes que conseguem tirar sarro e fazer piada. Geralmente, eles tiram deles mesmos. Se você é um homem branco hétero, tire sarro disso. De ser um homem branco hétero no mundo. Faça isso. É melhor. É, e você vê muitos comediantes super famosos fazendo piadinha. O que é bom, o que eu estou vendo, é muitos desses comediantes famosos fazendo piadinha com negro, com gay, com etc. E aí você vê os comentários, porque eu sou dessas de ler os comentários. Quanta gente criticando eles. E acho que isso, um tempo atrás, não teria tanto. Hoje em dia, você consegue ver um aumento na crítica desses piadistas. E você vê que, tipo, as pessoas não estão gostando mais. Que o humor vai ter que mudar. Ou vai ser por amor ou vai ser por ódio. Porque as pessoas não estão mais gostando desse tipo de piadinha chata. Então, o humor, com certeza, vai ter que dar uma renovada. Porque com a sociedade nova, isso não vai dar certo. Essa é uma boa pergunta. Só para servir de contraponto um pouco, estava falando sobre a questão do fenimismo. Eu não conheço profundamente. Mas, o seu aplicativo, por exemplo, a ação, call to action, fui assediada, né? Eu gostaria, por exemplo, que fosse presenciei um assédio. Porque eu não tenho problema em clicar e fui assediada para denunciar um assédio. Mas, talvez, o discurso poderia mudar um pouquinho para aquela questão que você falou antes, de igualidade. Na verdade, é respeitar a diferença dos outros. Não é tratar todo mundo numa linha só, né? Então, é que uma questão do assédio é que vai ser... Agora, um assunto polêmico. Homem não é assediado. É diferente. Porque, assim, a relação de poder de homem com uma mulher é diferente. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua e um homem me assedia, eu acho que vou ser estuprada. Eu acho que eu posso ser morta. Quando uma mulher te assedia, você pode achar, no mínimo, chato. Mas, você acha que você vai ser estuprado? Você tem o medo? Não, do estupro, não. Mas, existe isso. Eu nunca presenciei, mas eu já vi acontecendo. Por isso que eu acho que a questão é tratar como ser humano. Não mulher, não homem. Não eles contra elas, entendeu? Mas, nunca ele contra elas. A questão é que é empoderar as mulheres. Porque os homens já são... Acho que ela vai entender. Os homens já são beneficiados. Vocês são os privilegiados. Por que eu não posso dar um local, o único lugar, que as mulheres podem ser empoderadas? E eu vou escrever. Ela foi assediada. Tudo em feminino. Porque a sociedade inteira já é feita para os homens. Eu posso ter um aplicativo voltado para as mulheres ou para as minorias em si. Porque, por exemplo, para mim, o meu intuito nunca foi um homem colocar um assédio lá. Tipo, eu sofri um assédio. Você pode colocar sua amiga sofreu assédio e não teve a força para fazer isso. Mas o aplicativo, para mim, é muito as minorias. As pessoas que sofrem, sim, quando andam, batem nelas por serem diferentes. Que é uma coisa que não acontece com homens brancos de classe alta. Eu acho que tem uma diferença da... O que ela está tentando dizer é que você nunca vai ser assediado na vida. Você pode ter um chefe que se assedia moralmente. A diferença é que se você está andando na rua e está escuro, você não acha que você vai ser estuprado e vai morrer. É meio isso. A relação de poder é bem diferente. Essa questão de fazer as coisas específicas para as mulheres, por exemplo, eu trabalho na ONU Mulheres. É uma organização da ONU destinada a trabalhar com empoderamento de mulheres e igualdade de gênero. de ter isso. Por que a gente existe? Por que existe a Secretaria de Política para as Mulheres, a Lei Maria da Penha e uma série de instrumentos para o apoio da mulher? Porque sem isso não funciona. Entendeu? Sem a Lei Maria da Penha o que a gente tinha? Uma mulher que chega na delegacia e fala meu marido me bateu, o cara chama o marido, vamos fazer uma mediação, a mulher volta para casa com o marido e é assassinada. É isso que a gente tinha. Hoje, com a lei, já é difícil, né? Não resolveu todos os problemas, mas foi um avanço. Então, quando a gente trabalha especificamente um grupo, a gente não está dizendo que esse grupo é mais importante. Eu entendo a sua fala, Vendeli, e eu valorizo a sua fala, eu entendo, mas não é dizer esse grupo é mais importante, é dizer, esse grupo não está conseguindo ser atendido com uma política geral. Então, a gente tem que fazer uma coisa específica para conseguir que esse grupo seja atendido. Qual que é o objetivo no mundo, sabe? É não ter que ter essas iniciativas. Que não precise da delegacia de mulheres, que não precise da Lei Maria da Penha. Não é como se fosse legal ter um aplicativo para a gente, é uma droga ter que fazer um aplicativo só para essas minorias. O legal seria, é, vamos fazer para todo mundo porque todo mundo sofre do mesmo jeito. Mas isso não acontece, e a gente sabe que não é assim. Não, mas até para reforçar, quando eu disse, eu gostaria que fosse, presenciar um assédio, não foi assédio contra mim, foi assédio contra o outro. Entendeu? Isso acontece o tempo todo. Às vezes o discurso podia mudar um pouco. Eu imagino que essa discussão já aconteceu muitas vezes. Eu acho que tem iniciativas, tipo o HeForShe, que é uma iniciativa global, que é uma iniciativa de homens empoderando e assinando mulheres, sim. E eu acho que sim, faça esse aplicativo. Né? Concordo. A Catarina fez o Fugue Assediado, eu acho que você pode fazer esse, presenciar um assédio, uma coisa meio HeForShe, dê apoio a uma mulher. Eu acho super legal. Eu acho super bacana, super bacana. Eu acho que é super válido. Eu só acho que é muito difícil você falar numa coisa, eu sei, eu sei o que você falou, só que muitas pessoas falam, assim, de brincadeira para mim, haha, Catarina, eu vou criar um mapa que mapeia o assédio para homem, me bate assim, numa coisa. Eu falo, você acha que vai fazer tanto sucesso? Se for pensar, por exemplo, o meu aplicativo, ele ficou viral rapidinho. Você acha que se fizesse o aplicativo para homem específico que é assediado, você acha que faria, tanta gente começaria a usar? Não, porque não acontece tanto. É, mas não é essa a minha sugestão. a minha sugestão é continuar o aplicativo para falar sobre assédio contra a mulher, mas que, como eu reforci, mas que permite também, eu não tenho problema, eu não tenho problema em baixar e ter o aplicativo aqui. Nossa, tem muito amigo que tem. o botão, fui assediada, mas tem gente que tem esse problema. Gente, acho que o que você está falando então é que tivesse aí uma possibilidade no aplicativo do homem falar que ele presenciou uma assédio e contribuir também. Talvez é. Não, sim, com certeza, sempre é legal quando as pessoas contribuem, eu acho super bacana, mas talvez o aplicativo somente direcionado para isso, você tem que pensar que você, a raridade, é poucos homens que teriam essa iniciativa de, ah não, ela foi assediada, vou colocar aqui no aplicativo, no aplicativo. Então, acho que são poucos que tem essa mentalidade. A gente fica muito feliz que você baixou o aplicativo. Obrigada por ter baixado o aplicativo, eu fico feliz. A Catarina não aumenta. Gente, a gente não tem muito mais tempo, eu acho. E é um assunto que a gente podia fazer para todos sempre. Horas, horas, dias falando sobre esse assunto. Eu imagino que, obviamente, tanto a ONU Mulher quanto o Sai Pra Lá estarão aqui do lado para responder suas perguntas, caso você tenha, porque eu acho que senão a gente começa a atrasar as outras atividades que elas já estão um pouquinho atrasadas. Mas então, eu queria agradecer muito a presença do Wendley, da Luana, da Catarina. Muito obrigada. Obrigada por fazerem esses aplicativos, por cuidarem dessa questão por tanto tempo ou por começar a cuidar dela agora. E obrigado a vocês por estarem aqui escutando. Espero que vocês compartilhem, façam download dos aplicativos e compartilhem com uma mulher que precisa deles. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.